Eram os conjuntos. Havia também o jogo aos almoços. Havia o almoço de todos os anos que era a segunda-feira, mas depois começava a fazer o jogo de futebol de seteiros em casados. E era o conjunto. A sábado à tarde, quando era o almoço, a segunda-feira, a sábado à tarde, o resto atuava e tratava-se para o pessoal. E eu lançava os francos. Eu lançava os francos. Já lançava 80 francos. Eu e mais dois, quatro fevereiros, já lançava os francos para o almoço do dia. Às vezes sentia tal pessoas a almoçar. Era fragançada e era feijoada. Isto era o prato tradicional da festa. Eram os francos. Eram os francos. Eram os francos. Eram os francos. Eram os francos.